Olha, gente, não é à toa que o nariz do menino cresce a cada dia, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu defendo, mas eu não acredito. Bom, sou Rio Gley Fagundes, hoje são 12 de junho de 2021. Hoje é dia dos namorados, aproveita aí. Bom, na descrição o link para esta matéria. Presta atenção aqui, gente. A cara de pau de Luciano Huck, flagrado, sem máscara, é novamente desmoralizado. É os mesmos que criticam Bolsonaro, gente. Porque sai sem máscara, porque vai passear sem máscara. Eles criticam tanto, né? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Curte nosso canal, gosto do nosso trabalho. Seja um apoiador e tenha o seu nome na descrição do vídeo. Agradeço a galera que tem nos ajudado. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã, 13, a nossa live política às 21 horas. E na descrição, último link, canal do Fagundes. Entra lá e nos ajuda. Se inscreve, gente. Quarta e quinta-feira à noite, tem notícia lá. Durante o programa Os Pingos nos Is da Jovem Panda, última quarta-feira, 9, o principal assunto comentado pelos participantes foi a foto. recentemente divulgada do apresentador Luciano Huck andando de bicicleta e parando para falar com fãs sem usar máscara. Gente, o vídeo da Jovem Pan tem um vídeo também mostrando isso, só que eu não posso passar porque é da Jovem Pan, tá? Mas você pode assistir, tem a foto aqui. Um dos maiores defensores do uso de máscara e das políticas de restrições, as imagens em que Huck aparece falando com pessoas sem seguir aquilo que defende causou várias críticas, assim como a foto do governador João Dória também sem máscara na beira da piscina em um hotel do Rio de Janeiro. Inclusive, Bolsonaro disse que agora é a sunguinha apertada. Divulgada na última semana, que maravilha, né? Dois Hipócritas. Vamos lá, né? A gente está em uma situação muito triste de afetação de virtudes, quando você finge se preocupar com vidas para perseguir os outros. Isso é o fundo do poço. Então, todos que estiveram fazendo demagogia e demogagia e demagogia enfurecida, fingindo que o lockdown era uma política de segurança sanitária, fingiram isso. Fecharam os olhos? Ele se manifestar contra o transporte público apinhado de gente? Isso não é empatia. Isso não é preocupação. Vocês estão criando vilões para perseguir. Isso é oportunismo. E o oportunismo em uma situação de tragédia coletiva é, de fato, inaceitável, disse Guilherme Fiúza, lembrando de todas as críticas que o presidente Jair recebe em situações semelhantes. O interessante é porque a diferença entre Bolsonaro e essa turma é que Bolsonaro é o que ele é. Ele não finge obrigar o povo a usar máscara e fica aí andando sem máscara. Ele é o que ele é. Ele defende e fala, ó, eu tive o vírus, eu estou vacinado, eu ando sem máscara, filho. É por isso que o povo, gente, gosta do presidente. Ele não finge uma política para enganar as pessoas. Ele defende e atua por aquilo que ele defende. Igual a esquerda? Não, claro. Porque a esquerda, ela defende a causa, mas não atua por ela. Augusto Nunes também comentou a situação, concordando com o posicionamento de Fiúza. O problema é que eles vendem essa ideia. São os loucos por lockdown. Aí que vem com essa... Cadê? São os loucos por lockdown. Aí. Aí você vai ver os que fazem esse discurso hipócrita. Então é a hipocrisia deles que me incomoda. É o discurso farisaico que me enche. Desabafou o Nunes. Já a ex-jogadora de vôlei comentarista, Ana Paula Henkel, fez questão de salientar sua opinião. De que o principal problema consiste na ideia de politicamente correto. O problema é a sinalização de virtude quando sabe que não precisa estar de máscara. Provavelmente, se ele soubesse que alguns jornalistas estariam ali, ele estaria de máscara. Não apenas a sinalização de virtude, mas o policiamento. Você policiar o tempo todo as outras pessoas, turma do politicamente correto, que adora policiar as outras pessoas. Esse é o problema, pontuou. Ana Paula. Bom, tá aqui o vídeo, não posso passar, porque é do, 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 infelizmente, né? Tá aqui, ó, os pingos nos iam, não dá pra passar pra vocês. Mas, gente, essa é a realidade que nós vivemos. Os caras dizem pra você o que você tem que fazer, mas eles não fazem. Você vê, na época do oxigênio lá em Manaus, a choradeira que ele fez. Aí veio o Gustavo Lima, fretou o avião, entupiu o avião e falou, ó, quem quer fazer faz, quem não quer inventa desculpa. E mandou. E mandou. Dória foi outro a criticar, né? Enfim, mas não fizeram nada. Dória, por exemplo, fechou São Paulo no final do ano, no Natal final do ano, picou a mula um dia antes pra onde, gente? Pra onde? Pra Miami. Agora, a gente vê o que? Dória, né? Não saia de casa. O que que ele diz? Ó, se vocês forem pra praia, se vocês forem pras montanhas, pra onde vocês forem, nós vamos mandar até alicóptero. Pois é, ele disse que ia mandar alicóptero, que aqui no Noreste fala alicóptero. Então, vamos mandar até alicóptero pra ir atrás de vocês, se for preciso. O que que o cara fez? Picou a mula pro Rio de Janeiro, pra ir pra um hotel de luxo, tomar banho, piscina e sunguinho apertado. Sem máscara, gente. Sem máscara. Quer dizer, observem bem como são as coisas, né? O governador do estado proíbe as pessoas de saírem, ameaça buscar as pessoas com um helicóptero no laço. Ai, não sei, velho. Ó, ali tá um sem máscara. Puxa, 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 puxa. Pingura ele aí, amarra ele, pronto, procura o outro ali, cadê? Tem mais um, esconde dali. Vai, gente, pega lá um, pega um. Puxa com gancho, pesquei, pesquei mais um sem máscara ali, peraí. Agora o cara vai, pica a mula. Quer dizer, gente, fala sério, né? Esse, é por isso que eu gosto do presidente Bolsonaro. Às vezes posso não concordar com a fala dele, uma coisinha aqui, ali. Mas é por isso que eu gosto desse cara e vou votar nele em 2022 de novo. Porque esse cara, ele diz, ó, eu não uso e acabou. Quem quiser usar, usa. Agora eu não uso. Ele não fica fingindo e obrigando as pessoas a fazer uma coisa que ele não faz. Essa turma aí, gente, vive só da aparência. Essa turma vive de mídia. Vive de mídia. O que é viver de mídia? Na frente das câmaras, eu faço uma representação. Por trás das câmaras, das câmeras, eu tô nem aí, faço o que todo mundo faz. É uma ideologia, gente, que esses caras defendem, na verdade. A questão toda é contra o presidente. Ó, se o presidente falasse que ia fazer um projeto pra obrigar o uso da máscara depois da vacinação, eles iam dizer que já era a arbitrariedade do presidente. Como o presidente, junto com o Ministério da Saúde, tá lançando um projeto pra desobrigar o uso da máscara pra quem for vacinado e pra quem já pegou a covid, aí não, isso é um crime. Você vê. É inacreditável como, né, as coisas são. Então tá aí. O Nari Good. Rapaz, será que é por causa do nariz que ele não tava usando a máscara? Será que não tem tamanho extra GG pra colocar e... Porque tem que pegar o nariz... Será que foi por isso? Neninho. Mancado assim pensar. A estudar. Pedir pra... Levar pra NASA aí, estudar isso. Gente, na descrição, Chave Pix, Conta Bancária, colaborou com o canal através de transferência ao depósito bancário, vai na live política a partir de amanhã, live política, 13 de junho de 2021, entra nos comentários, avisa pra gente, pra colocar o teu nome aqui na descrição. Mais uma vez, eu quero agradecer o pessoal que tá ajudando o canal, muito obrigado pelo carinho de vocês, gente. Vocês são não fantásticos da Globo, mas são fantásticos aqui do canal Brasil Notícias. Valeu mesmo pelo apoio e pela força. Valeu, fui!